Acender a nossa primeira velhinha da nossa coroa do ar de vento, cantemos. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar. Gente, hoje vamos iniciar a festa de Santa Luzia. Quando for sete horas, há levantamento da bandeira, E vamos rezar o terço de abertura da festa de Santa Luzia.